Olha, essa história é de chocar, como assim Filó? Amor, ele disse que tá grávido também e agora gente eu recebi um e-mail, olha vou te falar, eu não sei, é cômico o negócio, a Estela querida ela falou, Filó, pode falar meu nome, a Estela é de Curitiba, um cheiro pra você e toda a sua família linda eu me diverti bastante com a história e fiquei com um monte de ponto de interrogação mas antes de eu te contar a história dessa família linda, deixa um joinha, se inscreva no canal mais feliz dos últimos tempos olha que aqui a gente tem aprendido muita coisa junto, né amigos? é, e compartilhado muitas informações e aqui no Coisas de Filó a gente é muito feliz mete o joinha aí, compartilha, vizinha, olha só ele engravidou comigo, Filó Estela, como assim amiga? Que babado é esse? Filó, o homem tá sonolento, o homem quer dormir o dia inteiro Filó, você e a terra, eu fui fazer o ensaio, ele quis fazer também é, Filó, tem que ver o jeitinho dele, segura a barrinha, faz todas as condições Filó, você e a terra, pois me dá desejo de comer os três o homem tem desejo também, o que dá sentido também gente, vocês já ouviram falar uma história dessa? se vocês ouviram falar, deixa aqui nos comentários pra mim porque pra mim é uma experiência super nova ela falou, Filó, sabe a cabeça dói, a cabeça dele dói também Filó, ele tá afastado do serviço ai gente, será que assim? olha, Estela, será que o seu marido não tá aplicando a paraguai em você não, amiga? é, ele tá afastado do trabalho, porque ele diz que está grávido aquela velha história, estamos grávidos, oh my god, gente como assim? ela falou assim pra mim Filó, ele está super empolgado com as roupinhas eu compro amarelo, ele quer verde, eu compro do seu, quer tudo, quer como assim? ansioso pra saber o sexo ou seja, eu falei, gente, eu nunca vi um caso desse eu falei, amiga, deixa eu te contar, vamos tirar a prova dos nove e quando você vomita, Filó, ele vomita também eu falei, oh my god, eu nunca vi uma história dessa na minha vida eu fiquei encabulada ela falou, Filó, eu te mandei esse e-mail porque eu precisava olha, a gente trocou depois um WhatsApp, eu vou te contar uma coisa a história é verídica eu falei assim, bem que vocês podiam gravar em um vídeo ele grávido mas eu acho que aquela barrigona dele olha, eu falei, amiga, isso é muito, ó, chope é, o chope não mais que ele anda bebendo ela falou, olha, Filó, também aí, Estela, eu quero que você fale o seguinte pra ele a sua barriga, você vai ter o neném o neném nasceu, a barriga vai embora e a dele? ah, eu quero ver o que que vai acontecer eu quero ver o que que ele vai falar depois eu quero ver se esse neném vai nascer é, gente olha, eu me diverti tanto com essa história a gente brincou, mas ela falou, Filó tô te falando a verdade o homem tá pregado em cima de uma cama eu falei, mas as pernas dele também incha, Estela? ela falou não, você ainda tem a tudo que incha gente, ele está com uma gravidez psicológica e emocional eu já vi isso em mulher, né? que até os peitos enchem de leite, né? a barriga cresce como se desmexe com a mulher mas a mulher, gente a mulher gera a mesma será que a seta do homem é de leite também, Filó? amiga, eu acho que a seta dele tá crendo daquele jeito, tá acabando tá com os cabelos sutiãs mas é uma tetinha assim de gordinho forte, né? não, não é teta de leite, não gravidez psicológica isso existe? se você conhece uma história assim conte aqui pra mim porque eu achei muito interessante eu já estudei muito sobre gravidez psicológica mas eu nunca estive em contato com uma pessoa e em um homem eu nunca tinha visto olha, amiga, eu vou te contar a Estela tem essa criança e vê se esse homem para aí na cabeça dele também, né? vamos para aí, meu filho se tu tá grávida, tem que putar pra fora se tá dentro, agora vai pra fora é, e aí, amiga eu vou te dar a triste notícia, viu? filho, a fralda é cara o leite é caro as vacinas são caras aí, amigo, a licença acabou você vai ter que voltar a trabalhar assim eu tô muito mas é, são só nove vezes que a gente fica grávida é, e depois, amigo a responsabilidade do filho é pro resto da vida é, é ai, a gente se divertiu muito olha, um beijo pra família inteira todos eles me assistem lá em Curitiba é uma honra pra mim olha só, deixa aquele joinha se inscreva no canal mais feliz dos últimos tempos eu amo vocês demais da conta e aqui a gente tem se divertido muito lá no Instagram que está bom bando a gente faz muito story é Coisas de Filó Oficial no Facebook Coisas de Filó eu amo vocês demais da conta eu estarei aqui amanhã será que bem cedinho hoje à noite oh, não perca bye bye